Fala galerinha da MSC Treinamentos, beleza? Estamos começando mais uma videoaula do quadro 365 dias de funções do Excel. Descrito o quadro da MSC Treinamentos aqui no YouTube, aonde consistentemente, todo tanto dia e durante um ano, eu vou postar uma aula de uma função do Excel aqui no YouTube. E a função de hoje, confesso a vocês que é uma função que eu nunca tinha visto na vida, que é a função defnumdeck. Ele simplesmente transforma um número, igual esse daqui, certo? Em um número com um pontinho e um número com um pontinho do milhar, certo? Vamos ver como é que funciona então? Olha só, igual defnumdeck, certo? Olha só, ele arredonda o número para o número de casa mais especificado, né? Faz arredondamento normal e retorna o resultado como texto, ou seja, o resultado é um texto. Com ou sem separador de milhares, isso você pode escolher. Vamos então à prática. Apertei um tab aqui nele, ele tem três argumentos principais. O primeiro é NUM. Então, se eu pegar o NUM dessa primeira célula 2, dei um ENTER, ele retornou o mesmo número, certo? O padrão dele vem com duas casas decimais, então ele já arredondou para 0,57 e colocou o pontinho do milhar lá, certo? Vamos ver então, segundo argumento, decimais. Eu posso pedir quantas casas decimais eu quiser. Se eu falar uma, ele foi lá e arredondou para uma casa decimal. Se eu falar que eu quero quatro casas decimais, ele vai lá e arredonda para quatro casas decimais, certo? Então, o segundo argumento é para eu falar quantas casas decimais eu quero. Falar que eu quero nenhuma, ele coloca nenhuma. Já o último argumento é se eu quero que mostre o pontinho ou não. Se eu marcar verdadeiro, você vai ver que ele não marca o pontinho, certo? Ou seja, por padrão, ele vem com falso. Não impede vírgulas, então ele não impede o pontinho. Vai lá e pronto, certo? Posso puxar aqui para baixo, você vai ver que ele vai arredondar, vai colocar o pontinho ali onde quer milhar, certo? Então, função Def Num Deck feita com sucesso. Se você curtiu essa aulinha, dê dada violenta, giratória, carpada ali no like. E se inscreva no nosso canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, um segundinho só, que isso ajuda bastante a gente. E o pessoal está contando que vocês não estão inscrevendo o nosso canal não, hein, seus danados? Conteúdo gratuito, tem que inscrever o nosso canal. E vejo vocês, então, no próximo episódio.